E falando em promoções, em eventos na nossa cidade e também em toda a região, fique atento, se programe você aí com toda a sua família, tem muita coisa acontecendo que vai acontecer nos próximos dias. Dá só uma olhada. A Festa das Nações segue com variedade em opções de pratos e porções até domingo. O evento em prol da Casa de Apoio IANSA, que atende pacientes que fazem tratamento contra o câncer, acontece a partir das 7 da noite na Praça da Capelinha. A renda obtida será revertida para as obras da sede da instituição, que mantém atendimento somente com recursos doados pela população e arrecadação em eventos. Participe! Vamos participar da Festa das Nações, que será lá na Capelinha, e toda a renda será revertida por IANSA. A Casa de Apoio aos Pacientes sem Tratamento de Câncer em Franca. Então vamos participar, gente. Vamos colocar também um tijolinho nessa construção, tá? Você pode fazer isso, pode contribuir através das redes sociais, você acha aí os seus contatos aí e vai participar com a confiança. Falou, gente? Aqui é aquele abraço de Solimões e tamo junto! O SEBRAE São Paulo, a revista AgroMogiana, o núcleo de cafés especiais do programa Empreender e a Associação do Comércio e Indústria de Franca, a CIF, vão promover neste sábado e domingo o primeiro Festival do Café Especial. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal e vai acontecer no Espaço Sorriso, no interior do Franca Shopping, entre as 10 da manhã e as 10 da noite do primeiro dia e das 2 da tarde às 8 da noite no segundo. Na ocasião, os visitantes terão acesso à degustação de 20 marcas de cafés especiais aqui da região da Alta Mogiana, com sensoriais de chocolate, caramelo, frutado e fermentado. Para quem gosta de paisagismo e jardinagem, Franca-se dia neste sábado, das 9 da manhã às 7 da noite, a primeira Expo Garden Sapucaia, uma feira voltada ao setor para apresentar as novidades em flores e plantas e temas como cultivo, irrigação, decoração e arquitetura. A feira terá entrada gratuita e acontecerá no Espaço da Sapucaia Paisagismo, na Avenida Doutor Antônio Barbosa Filho, nº 80, no Jardim Consolação. A expectativa é receber 3 mil pessoas e reunir 17 expositores entre produtores e fornecedores. Uma festa para ficar na história. É assim que os organizadores da 2ª edição da Oktober Franca definem um evento que promete ser o maior da região. O festival acontece no dia 29 de outubro, no meio-dia às 10 horas da noite, no Salão de Festas da AEC Castelinho, aqui em Franca, com a participação e organização de 9 cervejarias do Núcleo de Cervejegos Artesanais do programa Empreender Assif, a Associação do Comércio e Indústria de Franca. A Oktober Franca irá contar com mais de 40 estilos de cervejas para todos os gostos. O evento ainda contará com a participação de 5 atrações musicais para animar a festa. As bandas Clube dos Bagos, Mr. Magu, Moncho Rei, Thiago Leitonese Banda e DJ Turco sobem ao palco trazendo o melhor do rock'n'roll e músicas tradicionais da celebração alemã. Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Oktober Franca. Foi publicado o edital de abertura da licitação para a contratação de empresa especializada para a organização, produção e logística dos shows artísticos da 52ª Expo Agro, Exposição Agropecuária de Franca. Está prevista para o período de 18 a 28 de maio do ano que vem. A partir desta publicação, as empresas interessadas em promover os shows terão até o dia 22 de novembro para apresentar as suas propostas. E olha que legal, o ingresso para o setor popular, R$ 20,00 da mesma maneira como a última edição. E mais uma informação importante, nós teremos dois shows gratuitos, um deles gospel para toda a população. Em breve nós vamos divulgar mais informações para vocês. Bacana, opção não falta aí para toda a família. E aí